Se você não soube me fazer feliz Então pra que ficar, ficar chorando Tudo que eu pude por você eu fiz Então pra que ficar se lamentando Se você não soube me fazer feliz Então pra que ficar, ficar chorando Tudo que eu pude por você eu fiz Então pra que ficar se lamentando Chora pra que tristeza não faz parte desse meu viver Se tudo tinha mesmo que acontecer A gente já nem mais fazia amor Chora pra que tristeza não faz parte desse meu viver Se tudo tinha mesmo que acontecer A gente já nem mais fazia amor Se você não soube me fazer feliz Então pra que ficar, ficar chorando Tudo que eu pude por você eu fiz Então pra que ficar, ficar, ficar chorando Se você não soube me fazer feliz Então pra que ficar, ficar, ficar chorando Então pra que ficar, ficar chorando Chora pra que tristeza não faz parte desse meu viver Se tudo tinha mesmo que acontecer A gente já nem mais fazia amor Então pra que ficar, 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 chorando